E a gente segue falando aqui de futebol, mais um atleta colatinense que vem se destacando no cenário nacional, dessa vez é no futebol, Luiz Gustavo de 29 anos é goleiro do Criciúma que disputa a segunda divisão do campeonato brasileiro e ontem ele foi mais uma vez melhor em campo e o jogo era contra o poderoso Grêmio lá em Porto Alegre, veja os detalhes. Gustavo é um goleiro que deu seus primeiros passos nas categorias de base em Colatina, ainda jovem foi para grandes clubes brasileiros e chegou a defender a seleção brasileira sub-20 no ano de 2015, atualmente no Criciúma com 29 anos de idade disputa a segunda divisão do campeonato brasileiro e ontem foi destaque no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. O jogo terminou em 0x0 e o colatinense foi escolhido melhor em campo pelas excelentes defesas. Foi uma batalha do ataque do Grêmio contra o goleiro Gustavo. Defesas incríveis que garantiram o empate contra o poderoso time gaúcho que jogava em casa. A nossa equipe se comportou muito bem no jogo de ontem, a gente sabia que era um jogo extremamente difícil, enfrentar o Grêmio lá na arena do Grêmio é sempre muito difícil, não vai ser toda a equipe que vai conseguir arrancar um empate ou uma vitória de lá. E acho que foi muito bom o jogo, eu pude fazer boas intervenções durante a partida e ajudar a nossa equipe. E eu fiquei muito feliz com o meu desempenho no jogo, estou muito feliz com o desempenho que eu venho tendo durante o campeonato. E isso é fruto de muito trabalho, a gente trabalha bastante, a gente tem acompanhado a Série B e todos sabem que é uma dificuldade enorme, principalmente para quem é goleiro. Então a gente tem que estar bem preparado, treinando bastante, se alimentando bem também, dormindo bem e tudo isso interfere no momento principal que é o jogo. Ontem contra o Grêmio nos dá mais confiança durante o campeonato, porque é uma equipe favorita ao acesso ao título e a gente enfrentou eles de igual para igual. Fizemos um grande jogo, tivemos chances também de ganhar o jogo. Seu trabalho vem sendo reconhecido, hoje ele é o capitão da equipe e sempre tem se destacado nas últimas partidas. Enaltecendo também o mérito a todo time, a volta à Série A também é uma meta para a equipe. É claro que é muito cedo ainda para a gente achar que vai conseguir o acesso ou até o título, mas é lógico que a gente está de olho na tabela e pelos números que a nossa equipe vem fazendo durante os jogos, a gente tem uma confiança muito grande que a gente vai estar sempre ali brigando para subir. Esse é o nosso objetivo. Como eu falei, está muito cedo ainda para a gente prever essa situação, mas o nosso intuito é sempre estar brigando ali entre os 10, porque o campeonato é uma trilha muito equilibrada e a gente estando ali entre os 10, a gente tem grandes chances de acesso. E aproveitar o momento também e agradecer a torcida de todo o povo colatinense, muitos amigos que vêm me acompanhando há bastante tempo e que torcem por mim. E eu fico muito feliz de estar representando a minha cidade, a minha terra e mandar um abração a todos aí de Colatina e dizer que eu vou estar sempre aqui representando da melhor maneira. O que agradecer então ao Luiz Gustavo que nos enviou esses vídeos, esses depoimentos hoje pela manhã e é claro também parabenizá-lo pelo trabalho. Desejar ao Luiz Gustavo, a todo o time do Criciúma também aí, boa sorte na sequência da competição, é mais um atleta capixaba aí se destacando no cenário nacional.